Líder Piauí E olha, a partir de agora eu convido você que tem vontade de morar no coração da Zona Sul Conheça agora mais um super empreendimento da Construtora Boa Vista Veja Na Zona Sul de Terezina, região em crescimento acelerado Com ótima estrutura em serviços e comércio Que conta com faculdades, bancos e supermercados Com acesso rápido e fácil ao centro e shoppings Aqui serão iniciadas as obras do Brisa Sul Residência O Brisa Sul já é sucesso em vendas e o jornalista Flávio Moura já comprou o seu apartamento Flávio, por que você escolheu o Brisa Sul? Olha, eu encontrei no Brisa Sul uma oportunidade que atendeu as minhas expectativas De casa própria, de residência própria Na Zona Sul, perto dos amigos e familiares Com conforto, com segurança Por isso eu escolhi o Brisa Sul A construtora influenciou na sua escolha? Olha, a Boa Vista tem um nome no mercado Por ter um nome, por ter uma história no mercado Naturalmente a gente, enquanto consumidor, sente uma certa segurança Você já tem outros amigos que compraram o Brisa Sul? Sim, alguns amigos se interessaram com a compra que eu fiz E também adquiriram o apartamento Como é que estão as expectativas para receber? Expectativa muito grande Naquela ansiedade muito feliz para poder receber as chaves do apartamento Condomínio com cerca elétrica Portão com guarita dupla E circuito interno de TV Apartamentos com três quartos Sendo uma suíte no coração da Zona Sul Tudo a poucos metros de você E com a qualidade e segurança da construtora Boa Vista A partir de agora nós vamos falar de desenvolvimento e liderança Você já ouviu falar em DL Agora, a partir do dia 12 de dezembro Vai acontecer mais uma edição do DL Aqui em Teresina E eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Marcelo Negrizo Seja muito bem-vindo ao nosso programa Muito obrigado, Ita Marcelo, primeiro Quando a gente fala DL Desenvolvimento e liderança O que significa o DL? Qual é a importância do DL hoje Para que as pessoas possam entender Quem ainda não fez? Porque eles só sabem quem já fez, né? Verdade Na verdade, desenvolvimento e liderança É desenvolvimento e liderança própria Nós entendemos que qualquer líder Seja em casa, seja no trabalho Seja em qualquer local Ele deve primeiro liderar a si mesmo Então, desenvolver a si mesmo Liderar a si mesmo Para que daí você possa liderar outras pessoas Seja a sua família, a sua empresa Bacana E interessante quando a gente fala em DL O que o DL muda na vida de uma pessoa Quando ele resolve participar pela primeira vez? Na verdade, o DL é um grande expansor de consciência O DL é um treinamento no qual A pessoa encontra o autoconhecimento Através da inteligência emocional Acho que você passa a se conhecer mais, né? Completamente Você passa a se conhecer mais Consequentemente Acho que se amar mais também Isso também Porque aí você ama mais a si mesmo Consequentemente você ama mais também as outras pessoas O que acontece no DL? São palestras? São dinâmicas? Como é que acontece? São três dias mais ou menos As pessoas ficam confinadas, é isso? São 34 horas 34 horas de imersão O DL começa numa sexta-feira Às 21h e 29h pontualmente E termina no domingo às 14h30 Quer dizer, dorme todo mundo no hotel Fica confinado Sim, na verdade Fica todo em um ambiente propício Para que realmente você possa estar buscando Cada vez mais o autoconhecimento O DL de Natal vai acontecer agora em dezembro A partir do dia 12, né? É, 12, 13 e 14 Aquelas pessoas, Marcelo Que tem vontade de fazer o DL Como é que elas fazem a inscrição? Onde é que é feita a inscrição? A nossa sede fica na rua Eustáquio Portela 1850 É no INEX, né? É, do INEX Fica no Eustáquio Portela 1850 no bairro São Cristóvão Fica a 50 metros do balão de São Cristóvão O telefone de lá é o 3221-0290 Marcelo, aproveita então Para aquela câmera ali Convida quem está em casa Para participar dessa edição natal do DL Porque eu acredito que, olha Sem sombra de dúvidas O DL como o próprio nome já diz Desenvolvimento e liderança Se você quer buscar autoconhecimento Se você quer buscar se amar E até mesmo enxergar novos horizontes E novas oportunidades Essa é uma grande oportunidade Que você não pode perder Aproveita e faz um convite para quem está em casa De fato Tudo que nós queremos melhorar Primeiro nós devemos conhecer Eu só posso melhorar algo Um produto ou um serviço Se eu conhecer o produto ou o serviço Sem dúvida E as pessoas têm que se conhecerem Para melhorarmos Então o DL está aí O DL de Natal Já vai ser a edição, Ítalo 78, só em Teresina Sério? Só em Teresina? Só em Teresina 78 edições Com mais de 3 mil pessoas Só aqui no Piauí Bacana Então venha fazer parte desse grupo Que é o DL São pessoas que decidiram A partir do final de semana Buscar uma nova vida Através do autoconhecimento Através das emoções Para como lidar com as emoções Até porque, Ítalo As emoções é como o calor de Teresina Verdade Você querendo ou não Você vai sentir as emoções Vai sentir o calor Não tem como você não sentir Agora você tem que aprender Como lidar Administrar Você lidando Aprendendo como lidar Você vai ter os melhores resultados Para a sua vida Pessoal e profissional E aí você vai se tornar Uma nova pessoa E um grande líder Com certeza Marcelo, muito obrigado Pela participação no Líder Piauí Quando tiver outras novidades Novos DLs Volte aqui mais vezes Para a gente divulgar Com satisfação, Ítalo Olha, o programa Líder Piauí Conta com o apoio do Sebrae Se você tem vontade De montar o seu primeiro negócio O empreendimento Quer se tornar um verdadeiro empreendedor Se liga no recado Do Sebrae Para você Um dia o destino Me pregou uma peça Eu precisava mudar minha vida Para cuidar da minha saúde Para mim Aquela era uma notícia amarga Mas eu fui à luta E ela ganhou outro sabor Tá quente Bonzão, hein, mãe? Você podia estudar bem Vendendo o bolo Oi, Dora Oi Ó, dona Lola Tô fazendo bolo pra fora Se a senhora precisar É só encomendar Dora, é pra uma festa do bairro Dora, é pros 15 anos da minha filha Dora, é pra um casamento muito grande Pô, se honesta Eu até queria Mas eu não tô dando conta Eu não tenho ajudante Nem nota fiscal Não vai dar Desculpa Mãe Eu sei, meu filho A gente precisava desse dinheiro Não, mãe Daqui o lugar que eu acho Que pode ajudar a gente a formalizar Formalizada Você pode emitir nota TCNPJ Direito à aposentadoria E isso tudo por um pouco mais de 30 reais por mês Você vai poder até contratar sua ajudante Contratar Não sobra dinheiro pra isso? E se você... Criar um produto mais barato? Você vai vender mais E vai ter mais resultado É Você me deu uma ideia E eu criei o Bem Casado da Dora Com direito a site e tudo Mãe O site tá lotado São 4 mil bem casados em 4 dias Mãe Querem a senhora no prêmio de empreendedora do ano Esse prêmio é o fruto de um doce sonho Hoje eu sou uma microempreendedora individual Com muito orgulho Nós vamos agora pra um rápido intervalo comercial No próximo bloco Você não pode perder O super prêmio hoje conquistado Através do Sebrae Piauí Pela Rota das Emoções Foi premiado nacionalmente Através do prêmio de sustentabilidade E no quadro líder de Honda Um bate-papo super descontraído Com Fábio Abreu Não saia daí o programa Líder Piauí Volta já Tchau Tchau